E aí, galera, tudo bom? Eu tô aqui hoje no Centro de Roma, na Itália, pra mostrar pra vocês uma loja de música bem bacana. Essa loja se chama Musicarte e a galera aqui é super legal e tá todo mundo convidando pra pessoal aí do Brasil conhecer um pouquinho mais. Vem comigo! Música Música Eu tô aqui agora dentro da loja e eu vou mostrar pra vocês um pouquinho do que a gente encontra aí pro nosso mundo dos sopros. Depois eu vou mostrar um pouco da parte de métodos e livros, tem bastante também. Mas a gente tá aqui numa área só dos instrumentos de sopro que aqui na Itália a gente chama de instrumento afiato. A gente tem aqui trompete, saxofone, clarinete. Mas o vendedor acabou de me falar que a gente tem só poucos instrumentos aqui, porque acabou de vender agora nesse último mês. Eles estavam meio que num período de saldo, eles venderam muito, muito, muito. Ele falou um pouquinho, a minha curiosidade inicial era de saber com quanto dinheiro que você consegue comprar um instrumento. Por exemplo, um saxofone alto aqui na Itália. Um instrumento bem básico pra começar. Ele disse que a gente compra numa média aí de 300 a 400 euros. O euro, só pra vocês terem uma ideia hoje, pra vocês fazerem aí a conversão, tá em média 4 reais. Então a gente tem 400 euros, são 1.600 reais. Instrumento simples, novo. Eu acredito que seja mais ou menos comum no Brasil ou até um pouco mais barato. Depois ele falou que realmente aqui eles vendem muito marcas que tem no Brasil também, como Kohn, Júpiter, Yamaha, Selmer. Esses instrumentos, quanto melhores e mais caros, normalmente eles são adquiridos somente por encomenda ou quando tem na loja. Outra coisa interessante de a gente notar é que tem muita variedade de boquilha, de outros acessórios, como a gente também encontra no Brasil. Pra quem já esteve na Sax Shop, é similar a isso. A grande diferença da Sax é que é uma loja especializada em saxofone. Então todos os vendedores têm esse cuidado e conhecem muito do instrumento. Aqui eu falei com alguns deles, né? Eles, assim, deram uma abertura super legal pra conhecer a loja e tal. Muito bacana. E outra coisa que eu acabei perguntando é sobre alguns preços, né? E, gente, realmente, assim, no Brasil a gente paga muito mais pela questão de impostos e o quanto é custoso pra levar esses acessórios e instrumentos até o Brasil. Pra vocês terem uma ideia, abraçadeiras, correias, enfim. Às vezes a gente encontra produtos aí com a metade do preço. Por exemplo, uma sax holder aqui na Itália custa em média 45 euros. Vocês fazem aí a conversão, quatro escolas, 180 reais, 170 reais. A gente tem essas abraçadeiras. E tem abraçadeiras aqui, por exemplo, da Van Doren e outras abraçadeiras que custam uma média de 60, 70 euros. E tem várias pra gente experimentar, né? Outra coisa legal que eu acabei vendo é que tanto para saxofone quanto para clarinete a gente tem algumas opções diferentes. Eu vou pedir pro Júriã que tá filmando uma mostradinha ali. Aqui eles têm expondo alguns instrumentos mais para iniciantes, embora que aquele instrumento mais à esquerda é um selmer antigo. Se vocês verem ali na etiqueta, ele custa 1.350 euros, né? É uma média aí de 5 mil reais o instrumento. Esse instrumento aqui de plástico é uma marca que faz meio que um instrumento para criança. Mas assim, o vendedor falou que não é legal. E eu acho que outros instrumentistas já, não sei se já tiveram a oportunidade de experimentar esse nulo. Enfim, na minha opinião também, se você quer começar a tocar um instrumento, por que não? Se praticamente o tamanho é igual, enfim, você deve começar com um instrumento de verdade, né? Então, essa ideia aqui, acho que aqui, na Itália especificamente, não colou muito, apesar de eles terem para vender e tal. Outra coisa bacana é que eles têm uma loja online e vendem surdina para saxofone, vendem outros equipamentos que a gente encontra aí. Normalmente no Brasil, às vezes é difícil de encontrar, aqui tem, né? Muito massa isso. Mas vamos dar um giro pela loja para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Aqui a gente tem a parte de acessórios, boquilha, abraçadeira, cobre-boquilha, correia. É isso, a gente tem bastante acessório das marcas mais conhecidas. Depois a gente tem palhetas e a gente vai caminhar um pouquinho aqui para um lugar onde a gente encontra livros, métodos e tal. Que estão aqui, a gente encontra uma parte de livros para crianças, de métodos, métodos de musicalização. A gente encontra também em italiano, obviamente, e a gente encontra muita coisa de literatura em inglês. Continuemos, continuemos, solfejo, harmonia, livro de piano, obviamente, muito, alguns livros de jazz. Aqui a gente tem livros para guitarra e violão. Piano, 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 canto e piano, música sacra. Estamos chegando nos instrumentos de sopra aqui. Repertório de clarinete, que são músicas específicas, concertos, trios, duetos, métodos de clarinete, de fagote, aboé, corno inglês. Métodos de flauta, repertório de flauta, alguns outros métodos. Depois a gente tem alguns instrumentos variados, métodos para flauta doce. Aqui a gente tem play alongs. São aqueles livros ou métodos que a gente tem a partitura e pode colocar o áudio junto para tocar. É um bom divertimento. Tem DVDs também. Biografias de instrumentistas, compositores. Música de câmara. Contrabaixo, violino. É muito, muito método, muito livro. Aqui está a Dioli, uma amiga nossa. Dioli, dá um tchauzinho. Dioli é francesa, mas mora na Alemanha. Toca violão também. Veio acompanhar hoje. Aqui também estão os métodos de saxofone. Vamos dar uma olhadinha nesses aqui? A gente tem Jean-Pierre. Salviani. Vários Salviani. Depois a gente tem Jean-Marie Longuet, francês. Métodos franceses são muito populares, por causa da escola francesa de saxofone. Outros métodos franceses. Marcel Mun, também, muito conhecido. Vários, vários, gente. Muitos, muitos. E a gente tem muito repertório para saxofone erudito. Aqui na Itália é também bem forte a escola erudita. E no norte da Itália a gente tem uma tradição de instrumentos de sopra e de banda sinfônica. Quando a gente teve em Trento, lá na região, tem muitas bandas sinfônicas com formação completa. Com percussão sinfônica, com instrumentos sinfônicos todos. Tem o boé, corno inglês, fagote, enfim, muito legal. E aí a gente tem ainda uma parte inteira de souvenirs, né? Que é muito legal, tem lápis, olha que massa, imã, de instrumentos, partitura, caderno, uma infinidade. A gente está aqui agora onde a gente pode ver algumas flotas doce. É bem comum aqui na Itália encontrarmos flotas doce de madeira de algumas marcas, além das flotas doce de resina. Vocês podem ver aqui que a gente tem algumas flotas da Muc. A gente tem alguns outros tipos de flota de resina da Aulus. E também da Yamaha, mas aqui agora eles estão expondo somente da Aulus. Depois a gente tem ainda alguns instrumentos de musicalização e muitos e muitos acessórios, como eu pude mostrar para vocês antes, lá na outra parte. Eu deixo um abraço, a gente vai se vendo em breve, espero que vocês tenham curtido. Escrevam aqui nos comentários, não deixem de me seguir nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, porque lá eu estou postando tudo o que eu estou fazendo aqui pela Itália, antes de voltar para o Brasil para poder produzir muito mais material aqui para o canal. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!